Bom dia, crianças! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? A Pro espera que sim, que estejam todos bem, todas se cuidando direitinho dentro de casa. Eu sou a Pro Edivana, do Instituto Anjos Solidários de Seu Godão Doce. Hoje a Pro preparou uma historinha bem legal pra contar pra vocês. Então, vamos participar juntinho com a Pro? Era uma vez um sapinho que vivia em uma pedrinha lá na lagoa. Esse sapinho estava se sentindo muito mal. Crianças, eles pareciam estar até dodói. Então, ia passando um amiguinho dele e falou assim, Você está tão diferente, amigo. Ele falou assim, eu estou sentindo uns arrepios, um calor, um frio. E eu estou sentindo alguma coisa fazendo tu, 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 tu dentro de mim. Então, o amigo ficou pensando, pensando e mandou ele procurar um médico. Crianças, isso mesmo. Então, ele resolveu seguir a orientação do amiguinho dele. Ele foi até o médico. Chegando lá, o médico examinou, tirou a temperatura, escutou o coraçãozinho. Então, o médico falou assim, já sei o que você tem, seu sapo. Esses arrepios, frios, calor e essas pancadinhas no coração fazendo tum, tum, tum. Eu já sei bem o que é. Então, o sapo ficou todo curioso, crianças. Então, o médico respondeu, Você está apaixonado, sapo. Ele ficou pensando, mas apaixonado, mas por quem? Então, foi quando ele foi para casa, Sentou lá na pedrinha dele. E daí, crianças, apareceu, sabe quem? Uma patinha. Que fez o coração do sapinho acelerar assim, bem rapidinho. Então, o sapinho descobriu porque estava apaixonado pela patinha, crianças. Como ele era muito vergonhoso, no dia seguinte, ele foi lá no jardim, Pegou uma florzinha e colocou embaixo da janela da dona patinha e saiu correndo. Quando a dona patinha apareceu, tinha uma florzinha lá. Então, ela falou assim, Nossa, tem alguém apaixonado por mim. Entrou para dentro de casa e guardou a florzinha. No outro dia, o sapinho escreveu uma cartinha para ela, crianças. Deixou lá embaixo da porta e saiu correndo. A dona patinha já estava ficando toda apaixonada, Sem saber quem era a pessoa que estava mandando aqueles presentinhos. Mas, crianças, o sapinho ficou todo tristinho. Sem vontade de comer, sem dormir. Então, a dona patinha resolveu visitá-lo. E falou assim para ele, Não fica assim, sapinho. Eu gosto tanto de você. O sapinho, então, crianças, pulou de felicidades. Então, os dois se casaram e viveram felizes para sempre. O grilo preparou uma serenata. O grilo afinou seu violão. O grilo foi pulando pelas mata. Pulando quase nem tocava o chão. O grilo preparou uma poesia. Com tudo o que guardou no coração. Fez versos tão bonitos, todos cheios de emoção. Palavras de amor e de paixão. Chegou na casa dela, bem debaixo da janela. E foi logo soltando o vozeirão. Cri, 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 canta o grilo para sua namorada. Cri, 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 a canção que escreveu para sua amada. Cri, 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 canta o grilo para sua namorada. Cri, 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 a canção que escreveu para sua amada. O grilo foi pulando pela mata O grilo afinou seu violão O grilo foi pulando pela mata Tão alto quase nem tocava o chão O grilo escreveu uma poesia Com tudo que guardou no coração Fez versos tão bonitos, todos cheios de emoção Palavras de amor e de paixão Chegou na casa dela, vem debaixo da janela E foi logo soltando o vozeirão Cri, 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 cri Canta o grilo para sua namorada Cri, 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 cri A canção que escreveu pra sua amada Cri, 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 cri Canta o grilo para sua namorada Cri, 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 cri A canção que escreveu pra sua amada E é isso, crianças Espero que vocês tenham gostado da nossa historinha de hoje E também da nossa musiquinha, tá bom? Beijos e até a próxima! Obrigada! Obrigada! Obrigada!